Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando por qual motivo você não está conseguindo ter acesso a galeria do seu celular dentro do aplicativo YouTube Studio e como você está resolvendo isso ativando essa função da galeria Bom, o que você vai fazer aqui no seu celular? Vai vir até as configurações em seguida vem até em app dentro de app aperta ver todos os aplicativos em seguida você procura aqui dentro pelo aplicativo YouTube Studio seleciona o aplicativo, vem até em a opção de permissões e dentro de permissões vai ter aqui arquivos e mídias então você seleciona essa opção de arquivos e mídias e aqui vai ser a função que vai estar desativada fazendo com que você não tenha acesso a galeria do seu celular dentro desse aplicativo então o que você vai estar fazendo para ativar a galeria do seu dispositivo nesse aplicativo? coloca permitir apenas acesso de arquivos e mídias a partir desse momento já foi ativada a galeria do seu celular dentro do aplicativo YouTube Studio então é uma função muito simples você estar utilizando sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado vocês e contribuído com mais essa dica dentro do canal e até a próxima galerinha!